Hello! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Inglês com Graça, onde você aprende inglês sendo edificado. Eu sou a professora Lucena Knapp, eu dou aulas de inglês desde 1996 e eu ajudo cristãos adultos a alcançar a fluência em inglês três vezes mais rápido, mesmo começando absoluto zero. E aqui temos o nosso Mr. Rocha! Quer dar um oi aqui? Olá, galera! Sejam muitos bem-vindos! E olha, Mr. Rocha, para relembrar, foi meu aluno, aprendeu inglês depois de adulto, assim como eu, e depois se transformou em professor, já deu aula em vários países, eu também. Ah! Por favor, se puder deixar o seu like nesse conteúdo, eu agradeço, tá bom? Então vamos aos avisos antes de partir para a música. Lembre-se que durante a semana temos o Bible Study, né? Que é toda sexta-feira às 19 horas do horário de Brasília. É ao vivo e, olha, ainda que você não tenha inglês, está partindo do absoluto zero. Assista, porque é um estudo bíblico em inglês com tradução para português. E durante a semana, por isso que eu já te digo, se você não é inscrito nas minhas redes sociais, se inscreva, porque é a programação cheia. Tem aula de inglês, tem o texto que a gente dá, né, do Bible Study, tem música. E a semana que não tiver música nova para ensinar é porque nós vamos repetir as músicas que já ensinamos, que assim você vai cantando as músicas. E fica muito legal, porque chega uma hora que você começa a conhecer as músicas, você vai cantando, daqui a pouco você está cantando de cor, tá? Então, olha só, vamos então partir para a música que nós vamos ensinar, que nós vamos cantar essa semana no Bible Study. E já vou explicar como funciona. A gente canta a música uma vez, depois a gente fala o significado da música, depois nós cantamos de novo, tá? Então, vamos lá. Eu vou, ó, letra bem grande, eu vou sumir da tela. Nós vamos cantar uma primeira vez, depois a gente vai falar o que significa, tá? Essa música, e depois nós cantamos de novo. Ok? Então, deixa eu sumir aqui da tela. Pronto. Então, nós vamos cantar, e aí, depois vamos falar o significado. Vamos lá? Lembrando que não somos cantores, somos professores, né? Então, vamos lá. Bora. Lord of all creation On water, earth, and sky Heavens are your tabernacle Glory to the Lord on high God of wonders beyond our galaxy You are holy Holy The universe declares your majesty You are holy You are holy Holy God of heaven and earth Lord of heaven and earth Intro Early in the morning I'll celebrate the light When I stumble in the darkness I will fall in the darkness I will call your name by night I will call your name by night God of wonders beyond our galaxy You are holy You are holy Holy The universe declares your majesty You are holy 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 Lord of heaven and earth Lord of heaven and earth Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth What a wonder beyond our galaxy You are holy Holy The universe declares her majesty You are holy Holy God of wonders beyond our galaxy You are holy 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 The universe declares her majesty You are holy Holy You are holy Holy The universe declares her majesty I will see you Let's see you That's what this letter is saying Lembrando that a gente A gente não faz Não é a tradução É o significado Eu acho que vou ter que sumir Da tela de novo É melhor, né? Que assim fica a letra Então vamos lá Aqui, ó Aqui, ó Senhor Então, ah, vamos começar pelo título, né? Deus de maravilhas. Então, aqui, ó. Senhor de toda criação. Da água, terra e céu. Os céus são seu tabernáculo. Veja que aqui é sky, né? É o céu que a gente vê. Você olha assim, você vê o sky, né? É aquele céu azul. Aqui tá falando de heaven. Quando você fala heaven, é aquele céu que você não vê. Que fala assim, ó, a habitação de Deus está no céu, tá? É aquele céu que não é visível, né? Onde Deus habita. Então, ó. Os céus são seu tabernáculo. Glória ao Senhor nas alturas, tá? Então, aqui, ó. Deus de maravilhas, além da nossa galáxia. Aqui, ao invés de falar, você é, tu és santo, santo. O universo declara a sua majestade. Tu és santo, santo. Senhor do céu e terra. Senhor do céu e terra. Cedo de manhã, eu celebrarei a luz. Quando eu tropeço na escuridão. Aqui, ao invés de você traduzir como, eu chamarei seu nome, eu clamarei seu nome pela noite. E aí, de novo, Deus de maravilhas, além da nossa galáxia, tu és santo, santo. O universo declara sua majestade, tu és santo, santo. Aqui, repete, Senhor do céu e terra. Senhor do céu e terra. Aleluia ao Senhor do céu e terra. Aleluia ao Senhor do céu e terra. Aleluia ao Senhor do céu e terra. E aqui, repete a mesma coisa. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Aproveitar que a gente já está sumido da tela, a gente já vai cantar novamente. Tá bom? Então, agora eu convido você a cantar conosco. Tá bom? Vamos lá, então? Então? Eu vou te dar um dia a vou. Mas a gente vai fazer? Teja o Senhor, Deus do céu e terra. Você é o que, então? O Senhor dos tempos, o Senhor da nossa galáxia. Você é o que, então? Holy God of heaven and earth Lord of heaven and earth Isso! Let's go! I will call your name by night God of wonders beyond our galaxy You are holy, holy The universe declares your majesty You are holy, holy Lord of heaven and earth Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth Lord of heaven and earth and earth Lord of heaven and earth and earth You are holy, holy Holy, the universe declares her majesty You are holy, holy, oh God of wonders beyond our galaxy You are holy, holy The universe declares her majesty You are holy, holy You are holy, holy Hallelujah to the Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth Então é isso. Agora vamos voltar aqui para nos despedir. Vamos dar os últimos avisos. Então olha só, agora é com você, de você trabalhar essa letra, revê, cantar, para que sempre nas sextas-feiras, às 19 horas, quando você participar do Bible Study, você já vai conhecendo, cantando as músicas. E tudo isso vai fazer com que o seu inglês, ó, dê uma acelerada. Bom, último aviso aqui. O pessoal que tem perguntado das vagas para o meu curso de inglês, olha, eu te convido a se inscrever no meu grupo VIP, opa, de WhatsApp. Se você estiver vendo no YouTube, eu vou deixar fixado o grupo VIP para você clicar e entrar para saber quando eu vou abrir vagas para o meu curso. A gente sempre fica com lista de espera, então entre nesse grupo VIP para receber as notícias em primeira mão. Se você não achar, se você estiver me vendo no Insta, no Face, se não achar o link, você pode ir na minha página www.... Ó, a gente colocou as letras grandes, né? A pedida, inclusive, do pessoal e para a gente também, né? Então, se você não achar o link do meu grupo VIP de WhatsApp, você vai na minha página www.luciananap.com.br. Ó, a letra tá tão grande aqui. .br. Deixa eu me colocar aqui. Ote, .br. Então, www.luciananap.com.br. E lá tem um botão verde, você pode se inscrever no meu grupo VIP de WhatsApp, para você saber em primeira mão quando eu vou abrir vagas do curso de inglês. em breve vou abrir vagas e também para receber toda a programação do ano todo. Você não vai querer ficar de fora do que tá vindo por aí. Ok? Então, olha, quero agradecer por você me acompanhar até aqui. Thank you very much. Vejo você no Bible Study e nos conteúdos durante a semana. Ok? Bye! See ya!